Todo mundo que tá levando o YouTube a sério quer monetizar o seu canal Mas tem muito criador aí, tendo a monetização rejeitada Mesmo cumprindo os requisitos mínimos do YouTube Que são aqueles mil inscritos e aquelas 4 mil horas assistidas nos últimos 12 meses E o criador acaba aí recebendo então o aviso de que o canal foi rejeitado pela monetização E não sabe o porquê, não sabe o que fazer, não sabe nem o que que tá errado E aí, será que só resta chorar mesmo? Eu vou te falar agora uma lista de conteúdos que se eu não me engano tem 12 itens, 12 tipos de vídeos Que mesmo se você preencher os requisitos mínimos pra monetizar o seu canal Ele muito provavelmente não será monetizado Então esse vídeo vai funcionar assim Eu vou te falar essa lista agora de tipos de vídeos, você vai escutar ela inteira E se qualquer item se pareça minimamente com algum vídeo, com algum tipo de vídeo que você produz no seu canal Você vai assistir esse vídeo inteiro Porque muito provavelmente você vai ter que fazer alguma alteração no seu canal e nos seus vídeos Se você pretende participar do programa de parcerias do YouTube que é a monetização Vídeos com vozes de robô lendo conteúdo de terceiros, usando o Google Tradutor, por exemplo Vídeos quase idênticos ou idênticos ao de outro canal Vídeos repetitivos ou sem criatividade Vídeos sem adicionar valor educativo, comentários ou narrativas Vídeos produzidos em massa ou gerado por meio de programas Vídeos com apresentações de slides e sem narrativa ou sem valor educacional Vídeos de terceiros, unidos por meio de edição, com pouca ou nenhuma alteração Vídeos de terceiros compilados, sem narrativa Vídeos enviados primeiro em outro lugar Vídeos enviados diversas vezes e por vários usuários, por vários outros canais Vídeos curtos de outros sites, como compilação de stories, por exemplo Vídeos de compilações de música, como top 10, top 5 Então se algum desses itens que eu acabei de te falar Se parece minimamente com o conteúdo que você produz para o seu canal Vem comigo porque é muito provável, tem muitas chances Do seu canal nunca ser monetizado Mesmo que você preencha os requisitos mínimos que o YouTube diz que precisa Todos esses itens que eu acabei de te falar Eles se encaixam em duas categorias Conteúdo reutilizado e conteúdo sem valor adicional Falando assim, ai Kaique tá na cara Conteúdo reutilizado é o que usa de outro E o que sem valor adicional é que não tem nada novo e de criativo Parece muito bobo Mas por semana eu recebo mais de 50 e-mails Com o título de um desses dois, dessas duas categorias E o criador perguntando Kaique, mas eu faço os meus vídeos Eu edito meus vídeos, eu crio meus vídeos Por que que o YouTube tá dizendo que eu tô reutilizando Ou que não tem valor nenhum? É um pouco mais complexo do que parece Conteúdo reutilizado basicamente é o seguinte É você pegar um conteúdo de terceiro E reenviar no seu canal ou adaptar no seu canal Usando esse conteúdo de outros criadores, de outras pessoas Se esse é o caso do seu canal ou da maior parte dele O que acontece é o seguinte Você tá pegando uma obra original E não tá colocando um valor criativo, algo único Algo exclusivo seu É simplesmente uma reutilização do conteúdo E isso não vai de acordo com as políticas do programa de parcerias do YouTube Que é a monetização Então muito provavelmente o seu canal não será monetizado Independente dos seus números E o objetivo dessa política é incentivar a criação de conteúdo original Pra assim, quando a pessoa entrar lá no programa de parcerias Ela ser recompensada por toda essa criatividade E essa autenticidade do canal dela Vamos pegar como exemplo aqui um canal religioso Então ele vai lá e pega uma missa de um padre Transcreve essa missa em slide Coloca uma música de fundo bonita Mas esse vídeo ainda assim não tem uma narração Esse criador não aparece no vídeo Não tem sequer um comentário Além daquele conteúdo original que é a missa Esse conteúdo não tem valor adicional E por esse motivo a probabilidade é muito grande De ele nunca entrar de fato no programa de parcerias do YouTube Um canal que pega uma sequência de stories de famosos E aí ele começa a editar e juntar todos esses stories Se esse vídeo não tiver nada de autêntico De único, de diferente da obra original Lá do Instagram que ele baixou os vídeos Isso é considerado conteúdo reutilizado E também existe uma possibilidade muito alta De nunca ser monetizado E se você está gostando dessa informação Não esquece de se inscrever e ativar as notificações Aqui do Escola para Youtubers Você está vendo aí que o YouTube está mudando muito E não só a parte visual e operacional Com o estúdio beta por exemplo Mas também tem muita regra e muita política mudando E eu pretendo continuar trazendo tudo isso em primeira mão Para você criador E outra coisa muito importante Mesmo se você tiver autorização do padre Para colocar a missa lá nos slides Mesmo se o influenciador, o famoso Deixasse pegar os stories deles Mesmo assim é necessário adicionar valor a esse conteúdo E essa regra de reutilização de conteúdo Ela faz parte da seção qualidade de conteúdo Das políticas do programa de parcerias do YouTube E ela é independente das políticas de aplicação de direitos autorais Teve um caso que foi analisado pela equipe do YouTube E foi aprovada a monetização E que tinha um canal que ele criava Como é que é? Ele compilava cenas de filmes diferentes E esse cara ele começava a editar Mas fazia uma edição mega complexa Com um monte de efeito especial E transformava mesmo aqueles vídeos Aqueles trechos de filme Em uma coisa totalmente diferente Na descrição dos vídeos No trailer do canal Aquele vídeo que fica em destaque na página inicial do canal Esse criador ele deixava específico Que era que ele pegava conteúdo Para transformar em uma coisa nova Fora que em vários desses vídeos Ele ainda aparecia ou colocava uma narração Explicando alguma coisa que ele adicionou na edição Era além simplesmente de transformar o conteúdo Mas ainda tinha esse algo a mais de valor Que era exclusivo desse criador E por isso que passou E ele conseguiu monetizar o canal Conseguiu fazer parte desse programa de parceria Então caso você faça vídeos hoje E ele fique muito parecido com um desses 12 itens De tipos de vídeo que eu te falei Lembra Você tem que adicionar alguma coisa de valor a mais nos seus vídeos Seja aparecer com voz Com imagem Seja adicionar mais alguma coisa na descrição Explicando o que você faz Dando um contexto para os seus vídeos e para o seu canal Agora tem uma coisa que eu preciso deixar muito claro aqui Tudo que eu falei para você nesse vídeo É para você conseguir entrar no programa de parcerias do YouTube Que é a monetização Para quando você atinge os requisitos mínimos lá Para conseguir mandar para análise do seu canal Agora Se você faz essas coisas no seu canal E você não tem interesse, por exemplo Em usar a monetização padrão da Google e do YouTube Que é o que? A monetização por anúncio Superchat Clube de canais E qualquer outra coisa Que o YouTube vem A Google ou o YouTube venham a lançar Não tem problema nenhum Você pode continuar gravando os seus vídeos Crescendo o seu canal E pensar em outras formas de transformar ele no seu negócio Na sua empresa Ou de lucrar com ele Isso é só a regra do YouTube Para você utilizar as formas de monetizar do YouTube Você faz exatamente o que você quiser Lembrando Desde que não infrinja o direito autoral de outras pessoas Dito isso e com toda essa informação Quero saber de você Me conta aqui embaixo nos comentários O seu canal já está preparado para receber a monetização? Ou você já tem a monetização faz muito tempo? Me conta aqui embaixo nos comentários Até a nossa próxima aula E tchau Tchau